Olá pessoal, Everton Paixão por aqui para mais um vídeo e hoje uma dica interessante para você praticar a escala de Dó maior de uma maneira um pouquinho diferente sabemos a digitação padrão para a escala do Dó maior que é 1, 2, 3, passa 1, 2, 3, 4 e 5 então você vai repetir essa mesma digitação e vai executar as mesmas notas porém você vai partir de notas diferentes reparem, começando do Dó quando você chega aqui na oitava do Dó você faz a mesma escala porém partindo do Ré, segundo grau então são as mesmas notas da escala do Dó partindo de um grau diferente e finalizando num grau diferente e a digitação é a mesma 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 e 5 e assim você vai subindo até chegar na outra oitava eu vou executar agora um pouco lento e você vai observando aí a maneira que eu faço o exercício para você captar e estar praticando também então vamos lá, começando do Dó e aí finalmente chegamos aqui na outra oitava do Dó aí você toca duas vezes o Dó aqui no dedo 5 e retorna e agora você vai descer a escala sempre começando na nota no próximo grau aqui descendo então você começou aqui no sentido de voltar descendente da escala, no sentido descendente da escala Dó, agora Si com o dedo 5 vai até o Si de novo aqui na outra oitava e agora você começa no Lá repare então agora que a nota de início é a mais aguda então estamos aqui no Si né Lá Sol Fá Mi Vé E Dó Então você tem que cuidar, dar mais atenção nesse exercício aqui aos dedos, ao posicionamento dos dedos então você repete a digitação por todas as notas aqui da escala então você parte, inicia a escala de Dó maior a partir de todos os graus usando a mesma digitação sempre é um exercício de bata e volta então você deve praticar bastante né repetir bastante vezes aí e até ficar fluente pra você E backward E E E E E E E Então, como falei, adapta aí Conforme a tua capacidade De estar executando esse exercício aí Se você quiser fazer só o teclado Também não tem problema Faça só o teclado Deixe bem firme e saia devagar Para começar e depois você vai aumentando a velocidade Certo? Esse foi o vídeo de hoje então Forte abraço a todo mundo aí E até o próximo